Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui para trazer uma dica para você que tem controles, é isso aí, seja para o Nintendo Switch, seja para o Playstation 4, seja para o Xbox One, seja para o seu PC, qualquer controle que você tiver que tenha analógicos, essa dica de hoje vai ser para vocês, que é uma dica muito simples, que é para não acontecer, infelizmente, isso aqui que aconteceu com o meu controle do Playstation 4, dá uma olhada, Tá vendo aí ó, ele tá carcomido ali, tá vendo ó, ó o analógico ali ó, todo comido, com problema já, descascando, ei laia, e assim, esse é um problema muito simples de você solucionar, e ele pode aí não acontecer, o único controle que eu tenho aqui em casa que aconteceu isso, foi no do Play 4, do Play 4 ele é o mais propenso, digamos assim, a acontecer esse tipo de coisa, por conta do material de que o analógico é feito, Mas ele também pode acontecer aí, tanto no controle do seu Xbox aí, né, tá vendo aqui o Xbox One, quanto também no controle do Nintendo Switch que eu tenho aqui, tá vendo, esse aqui, pode acontecer em qualquer um desses, os meus aqui não estão, graças a lá, do Switch e do Xbox, mas é porque também eu não uso eles tanto, né, o Xbox e o Switch não são tão usados aqui em casa, quanto o Playstation 4, O que acontece? Por que ele ficou assim? Por que ele começou a descascar? Porque vocês que tem aí, provavelmente vocês já perceberam, principalmente como eu falei no controle do Play 4, é, ele fica meio pegajoso, é, esse aqui ó, o do outro lado aqui, ele já tá um pouco pegajoso, aqui também, e isso, isso acontece com o tempo, tá, é algo que infelizmente é meio natural de acontecer, mas principalmente agora, a gente tá chegando aqui no verão, aqui no Brasil, né, muito quente, é, cada vez mais quente os anos estão passando, E o que acontece? Por que ele fica assim? Quando você deixa o controle em alguma área que dá muito calor, que fica muito abafado, não precisa nem ser diretamente no sol, sabe, mas é uma área que fica abafada, que fica quente, ele acontece esse tipo de coisa, o, é, o analógico ele começa a ficar úmido, como eu tô mostrando aqui pra vocês, né, pode ver aqui ó, o desse lado aqui ó, aí ó, tá vendo ó, ele tá um pouco úmido, né, deixa eu até ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, ó, ele tá um pouco úmido, é que não dá pra ver, mas ele tá, ele tá meio gosmento, ó, tá vendo? E é por conta do material que ele é aqui, e o que acontece? É, quando ele fica, ele fica assim por conta desse calor, né, você deixa ele num lugar que é muito quente, muito abafado, ele é pra acontecer nisso, porque é natural, todo mundo já aprendeu aí, em, é, física, química, tal, da vida, né, na verdade isso é física, que o, os elementos, eles mudam de estado, né, tem um elemento de estado líquido, sólido e gasoso, né, e o que acontece? O, o que é feito aqui dessa borracha, eu acho que é uma borracha, não sei se é borracha ou é um plástico, mas seja o que for, é, quando ele acaba ficando muito tempo nesse calor, ele acaba acontecendo esse tipo de coisa, ele acaba dando essa, é, é, perdendo esse líquido, né, que tudo, tudo tem, né, como se a gente suasse, né, é a mesma coisa que ele acaba dando essa suada aqui, e ele acaba ficando com essa gos, é, um pouco gosmento, e quando você jogar, quando você, né, for jogar, você vai perceber que às vezes vai sair um pequenos pedacinhos, e de pedaço, pequeno pedacinho, pequeno pedacinho, vai acontecer aquilo que eu mostrei no começo do vídeo lá, ele vai acabar ficando meio carcomido assim, tá vendo, ó, vai ficar meio horroroso aí, vai perder alguns dos pedaços. E pra resolver isso, é simples, tá, é isso aí, não deixe seus controles em lugares abafados, em lugares quentes, tenta deixar ele em um lugar aberto, tá, não tenta deixar ele em um lugar muito fechado, assim, dentro de gavetas, essas coisas assim, não é muito bom, tá, tenta deixar numa área realmente bem aberta, e uma área que consiga ter bastante refrigeração, tá, e também, né, óbvio, isso aqui já é meio óbvio, não deixa num lugar que pega sol direto, né, se o sol estiver dando direto, mesmo que seja numa área aberta, assim, é, ele vai acabar acontecendo esse tipo de coisa também. E, pra facilitar, pra não acontecer isso também, o que você tem que fazer é o seguinte, toda vez antes de você começar a jogar, e antes de você parar de jogar, tá, nessas duas horas, pegou o controle, vai ligar o videogame, pega um paninho, separa um paninho aí, deixa sempre do lado do seu console ali e tal, e passa um pouquinho, passa o paninho ao redor, tá, não precisa nem, cara, passar a camisa, tá, porque isso aqui não vai ser pra gente limpar, nada disso, é pra você tirar um pouco dessa umidade, então pode ser a camisa, pode pegar a camisa, passa, dá uma passada, tira essa umidade, tá vendo, ó, passa de leve, assim, só pra tirar mesmo a umidade, não precisa nem esfregar, nada, só passa realmente como se você quisesse tirar um pouco desse suor que ele tá aqui, sabe quando você vai jogar bola, sei lá, você leva uma toalhinha pra tirar o suor, é a mesma coisa que tem que fazer aqui, sabe, só dá uma esfregadinha, passa aí na boa, beleza, foi lá, joga, na moral, ó, só de eu esfregar aqui já tá, não tá mais grudento, tá vendo, ó, rapidão, beleza, foi lá, jogou, opa, terminou de jogar, mesma coisa, para, vem, limpa de novo, pode ser que a camisa, eu não recomendo a camisa que vai ficar sujo pra caceta a sua camisa, né, mas pega um paninho aí, tal, que você sempre usa pra fazer a mesma coisa, terminou de jogar, vai e limpa, por quê? Porque por mais que não seja muito, mas quando você joga, você acaba também suando no controle, né, você sua no controle inteiro, é, na verdade, é sempre bom você limpar ele inteiro, se você tiver a chance, né, mas o lugar que realmente vai ficar mais danificado são os analógicos, então, quando você parar de jogar, tira esse suor, pega, vai lá, limpa aqui, passa um pouco sua camisa aqui, passa um pouco o paninho, tira esse suor em excesso, e daí, beleza, bota lá o controle no lugar arejado que eu falei antes, e pronto, cara, a probabilidade disso acontecer aqui com o seu controle vai ser muito menor, tá, vai ser realmente muito menor, e você vai ter aí uma longevidade do seu controle muito maior, não vai ficar descascando, não vai ficar, porque assim, ele descasca, mas ele não, tipo, não vai parar de funcionar, sabe, o analógico não vai, ele continua funcionando normalmente, a única coisa é que você vai ver que pra pegar no grip ele fica meio nojento, fica meio gosmento, e aí conforme ele vai começando a descascar, vai ficar pior de você segurar, né, você vai perder a própria usabilidade dele, porque ele vai ficar mais liso, e o seu dedo vai começar a escorregar do analógico, né, cara, então isso acaba sendo uma coisa bem ruim, e uma coisa que vai aí te causar problemas na hora de você jogar, tá, e outra coisa que você pode fazer também, que daí é comprar um acessório, que é esse acessório aí que tá na tela, vende lá na Joinville Games, se você quiser comprar também, recomendo, que é tipo uma capa de proteção, tá, mas mesmo que você compre essa capa de proteção, eu recomendo você fazer isso que eu tô falando, não deixa a capa sempre no analógico, tira ela, tá, e também faz essa limpeza aí a mais, mas o que essa capa vai proteger é que o contato do seu dedo com o analógico vai ser menor, então não vai, o suor vai ficar na capinha, né, não vai ficar no próprio analógico do controle, então seria mais ou menos isso, tá, então essa é a dica, vale pra todos os controles, tá, não vale só pra esse que eu falei aqui, eu falei aqui dos três consoles principais do momento, tá, mas vale pra qualquer controle que você comprar aí genérico pro seu PC e tal, por qualquer tipo de controle, quem tiver o analógico, vale essa dica pra você acabar aí tendo uma vida mais longa do seu console, é, do seu controle, perdão, e você não acabar perdendo e não acabar ficando com a mão toda nojenta a hora que você for jogar videogame, beleza? Então era isso, uma dica simples, mas muito efetiva pra você que quer ter uma vida maior aí dos seus controles, beleza? Não esqueça então de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a notificação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!